Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar de make, em especial pó banana, que é esse aqui da Dele Dele ou Dele Dele, que eu nunca sei como que fala. Vamos descobrir aí se ele é bom ou não, se vale a pena. Então assista aí o vídeo até o final pra saber. Então, meus amores, primeiramente, não se esqueça de se inscrever e no canal, se ainda não é inscrito, de deixar o joinha pra me ajudar se você gostar do vídeo, de ativar o sininho, de me seguir no Insta se você ainda não me segue, porque tem muita coisa bacana lá e está na descrição do vídeo. Gente, esse pó banana é um pó HD translúcido e ele promete eliminar o brilho da pele, dar um acabamento HD, que é High Definition, uma definição alta e oferece efeito mate à pele do rosto. E vamos lá, eu já gravei aqui eu passando e vou colocar aqui pra vocês verem. Então vamos lá, gente, selar com esse pó banana da Dele Dele, 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 pra gente ver como que fica. Deixa eu pegar uma esponjinha. Vou usar essa aqui grandona. Eu acho ela tão fofinha pra espalhar. Ele é bem fininho. Olha, gente, eu gostei que ele é super fininho. Na verdade, esse coração aqui foi um pouco muito grande, mas tudo bem. Eu acho que ele é um pouco muito grande, mas tudo bem. Pensando bem, eu quero passar em tudo, gente, que eu não quero usar pó compacto. Gente, tem um cheirinho tão gostoso. Cheirinho bem suave, mas bem gostosinho. E aí eu vou só terminar a minha make basiquinha aqui. Olha, gente, finalizei. E eu gostei muito desse pó, porque ele é super fininho. Eu achei muito boa a textura dele. E achei que a cor ficou ótima também. Achei, assim, simplesmente perfeito. Acho que valeu muito a pena. E, gente, eu esperei mais um tempinho pra eu voltar aqui e falar um pouquinho mais. Então, eu deixei passar um tempinho. Não sei quanto tempo. Não foi muito tempo, mas eu esperei pra eu ter uma opinião melhor do que exatamente no momento em que eu passei. E eu achei, assim, que esse pó banana, ele é super baratinho. Acho que 10 reais. Então, eu não esperava grandes coisas dele. Ele não foi, assim, um dos melhores que eu já usei. Mas também não é dos piores. Eu acho que ele cumpriu o efeito mate dele. O de tirar o brilho. Eu tenho pele oleosa. Então, eu acho que ele foi bom nesse sentido. Mas, não que ele craquelou. Mas eu não achei que ele ficou, assim, tão... Olha lá, tá vendo? Dependendo do movimento que eu faço com a pele, parece que ele tá meio que craquelando, assim. Não é aquela craquelada, mas também não fica tão lisinho quanto eu esperava que ficasse. Mas está longe de ser ruim e de dar aquela craquelada feia. O tom dele ficou bem legal na minha pele. Normalmente, os pós-bananas que eu encontro, eles são bem mais amareladinhos. E esse aqui, ele tem um tom mais fechado. Então, eu gostei do tom dele. Achei que deu certinho na minha pele. E eu acho que é um tom que vai dar pra vários tipos de pele. Então, eu gostei. Eu não passei pó compacto justamente pra não misturar com ele e eu ficar confusa. Então, assim, eu só passei ele no rosto. E eu acho que tá bom, gente. Pelo preço, sim, é um produto baratinho, que até entrega um resultado legal. Pelo que eu vejo, uma das maiores preocupações das mulheres na hora de fazer a make é o cuidado, assim, pra não envelhecer ou pra não deixar a pele com aspecto craquelado. Então, eu gosto muito de testar pó por causa disso, né? Porque ninguém quer uma pele craquelada e os pós fininhos são ótimos pra usar e disfarçar aí essa questão das linhas. Não deixar, né? Dar aquela... fazer aquela marcação que, às vezes, alguns produtos fazem. E aí, também tem a questão da cor. Porque é engraçado quando eles falam que o produto é translúcido, mas tem cor. Mas a questão é que, normalmente, quando o pó é translúcido, independente dele ter corzinha assim ou não, é porque ele não agrega cor pra sua maquiagem. Ele vai puxar ali o tom da sua base. Ele não é um pigmento. Não tem um pigmento. Óbvio que tem um pouco, né? Mas, talvez, seja um problema pra quem tem a pele muito mais escura de ficar, assim, um pouco mais esbranquiçado, né? No geral, o pó translúcido é isso. Ele não agrega cor e ele sela ali a sua pele, normalmente usado muito embaixo dos olhos. E não tenho nada a reclamar, não, gente. Acho que ele foi bom, sim. Como eu falei, tipo, não é o melhor que eu já usei, mas é bem legal. Comenta aqui embaixo se você já usou ou não, o que você achou. E vou aguardar vocês no próximo vídeo.